Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens. Eu comprei mais aqui, ó, essa sacola cheinha, tá? Vou mostrar pra vocês. E eu comprei, eu já tinha mostrado pra vocês, esse aqui é um organizador de batons, tá? Eu já tinha mostrado. E eu comprei agora esse aqui, ó, ele é... custou R$26,98. Ele é assim, daí ele tem três divisórias, ó. Aqui tá o tamanho dele, ó. Ele é R$28,14 por R$9,00. Bom, daí eu vou mostrar pra vocês que teve uma escrita aqui, eu tô aqui na cama, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Teve uma escrita aqui, queria olhar minhas maquiagens novamente. Então, eu vou arrumar já aqui com vocês, ó. Eu vou tirar aqui. Ó, ele é assim. Estão conseguindo visualizar, né? Ele tem três divisórias, ó. Uma, duas, três. Como esse aqui é maiorzinha, ó, eu vou colocar as paletas primeiro. Tá? Eu já vou colocar as novas, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Aqui é só coisas do Avon. E aqui são algumas novas que eu comprei, ó. Deixa eu ver de paletinha. De paleta eu comprei essas duas, ó. Essa aqui é da Mega Inteligente Mulheres Incríveis, da Louise Ancy. Eu paguei R$11,00. Ó, ela é assim. Ela tem o branco, o lilás e o preto. Tá? E essa outra aqui é da POP. Acho que é essa marca. Olha que linda. Ela tem umas cores cintilante e embaixo elas são neutras. Olha que linda essa paleta, gente. Vou filmar de pertinho. Olha só. Agora eu vou mostrar essa aqui também de pertinho, ó. Ela é branca, cinza e preta. Tá? Essas são as duas paletinhas novas. E essa aqui também é nova, né? Porque eu não usei ainda. Ó. Essa é da Ruby Rose. Tá? Então eu já vou organizar aqui. Essa aqui é da Louise Ancy também. Essa eu já usei. Vou colocar assim. Tá? Aqui ali é tudo de... De olho. E tem mais uma. Essa aqui, ó. Que ela é da Miss Lari. Que é pra sobrancelhas, ó. Ela tem um marrom mais escuro. Um mais clarinho. E um branquinho. Um beijinho. Essa eu paguei cinco reais. E essa... Essa eu paguei onze. E essa aqui eu acho que foi doze. Essa é de baixo. Tá? Então eu vou colocar aqui. Porque a paletinha fica ali. Daí, o que é de pele. Eu tenho esse pó aqui da Marquette, ó. Minha cor é... Zero seis. Depois tem esse bronze. Com esse iluminador também da Marquette. É o mosaico, né? Pó compacto Marquette. Bronze iluminador mosaico. Ele fica lindo na pele. Ó. Ele tem uns brilhos. Fica divino na pele. Muito bonito mesmo. E tem esse blush aqui. Esse blush é da OG. Outdoor Girl. Mineralize. Terracota. Ele é blush e bronzer. Esse também fica lindo. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Como ele fica lindo na pele. Ele dá um glow, assim. Muito bonito, ó. Lindo, lindo ele fica. Tá? Então eu vou colocar aqui. Gente, eu acho que eu comprei uma coisa pequena. Ai, daí aqui na frente eu vou botar de olhos, ó. Esse aqui é um... Removedor de maquiagem da Avon. Esse aqui é um fixador de maquiagem. Aqui eu tenho dois cílios postiço. Da Macrylan. Esse aqui é um... É a cola pros cílios, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui. Esse aqui é um fixador pra sombra e glitter. Esse aqui é lápis preto do Avon. Esse também é um lápis preto. Esse aqui é um lápis branco da Marquette. Esse aqui é um lápis pra sobrancelha do Avon. Castanho amoreno. Esse aqui, um lado, ele é delineador preto e desse outro lado ele possui esse glitter aqui. Também é muito bonito. Ele fica lindo nos... Assim, na pálpebra. Agora, esse aqui não vai caber. Eu vou botar aqui atrás. Aqui é um joguinho de pincel. Vou deixar aqui. Aqui é... Máscara de cílios. Tem uma azul, uma preta. Aqui também eu tenho um outro joguinho de pincel que eu uso bastante. Vou deixar aqui atrás. Gente, não vai caber todas as minhas coisas ali. Aqui eu tenho uma base da Natura Faces. Isso aqui é tudo batom. Tem essa paletinha aqui também da Jasmine e de blush. Mas eu vou fazer o possível pra que dê, né? Aqui é o Curvex. Eu vou deixar ali. Esse aqui também é um tônico. Esse aqui é novo. Essas coisas são novas. Um tônico facial. É da Pop também. Olha. É... Tonifica, limpo e hidrata, antioxidante, perfuma e antipoluição. Não usei ainda. E aqui eu tenho um primer da Miss Lari também. Não usei. Primer facial, né? Hidrata, prepara a pele, efeito soft focus com proteínas de arroz. E aqui uma base da Miss Lari. Uma base mate vegana. De alta cobertura. Hidratante, não oleosa. Então, vou deixar aqui. Junto. Vem que eu vou ter que comprar um organizador maior. Olha. E aqui tem uma base da Fenza. Líquida. Mate também. Vou colocar aqui no cantinho. Vou botar assim. Pode ser que caiba mais. Ó. Agora deu. Vou botar pra cá esse aqui. Tá? Esse aqui é um produtinho da China. E esse também é um da China. Deu... Deu sobrancelho os dois. Eu vou botar aqui. Aqui eu vou deixar de pé. Também vou deixar assim. Aqui também é nova. A maquiagem é nova. Mas daí eu vou botar junto com os... Vou botar junto com os batons ali. E daí aqui tem do Avon, ó. Aqui só tem... Só esses três aqui que é da... Aqui é tudo máscara, né? Mas daí como vai ficar, acho que muito tumultuado, eu não vou guardar aqui. Eu vou comprar outra caixinha menor. Tô pensando ainda se eu vou comprar um organizador maior. Tá? Mas daí esses aqui ficaram assim. Vou colocar esses aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Esses aqui. E daí ficaram assim nesses aqui, ó. Ficou assim. Parece que tá bagunçado, mas tá arrumadinho. Tá? E daí agora eu vou arrumar esse... Vou arrumar... Aqui tem esse aqui também que veio da China. Minha sobrancelha eu vou deixar aqui. E daí eu vou arrumar os batons agora. Ele tem espaço, se não me engano, pra 24 batons. Aí, deixa eu me arrumar aqui. Vocês tão me vendo aí? Acho que sim, né? Sim. Tá. Então, vou pegar aqui os batons. Tá? Esses aqui que são mais novos eu vou deixar aqui atrás. E eu vou deixar em cima da penteadeira depois. Vou botar esses aqui também. Tem da Natura e do Avon aqui. Esse é da Natura. E esses outros é do Avon. Eu vou botar esse da Natura aqui, porque ele é novo, né? Esse aqui também é do Avon. Olha que linda. Nem usei ainda. Esse aqui também é do Avon. Esse aqui é o... Coral Desejo. E esse é o... Selfie. Esse outro, da linha Mar, que é o Pink Intenso. Ó, vou mostrar os dois pra vocês. Bem diferente, né? Uma cor da outra. Vou colocar assim. Aqui eu tenho uma geleia real, né? Um protetor labial do Avon. Vou botar aqui atrás. Esses dois eu ponho aqui na pontinha. E daí agora eu vou botar os mais velhinhos aqui na frente. E aqui também tem um gloss, que eu gosto bastante. O meu é de morango do Avon. Aí eu comprei também essa manteiga de cacau. Ela é da marca Yalook. Yalook, acho que é isso que fala. Vou botar aqui pra cá. Aqui eu também tenho um novo, que eu não usei. É... Pintura Pink. Aqui tem um outro da Natura. Aqui tem outro novo também, o... Rosa Glamour. Eu vou abrir eles. Depois, no outro vídeo, eu vou mostrar batom por batom pra vocês. Ó, esses dois aqui é da Natura, né? Natura Fácil. E esse outro é... Ai, não me lembro essa linha aqui. É da... Essa Natura aqui, ó. Da Aquarela. Aqui eu tenho uma manteiga de cacau. E esses outros é do Avon. Esse aqui é da Marquette. E esse aqui também é um... Como é que o nome disso aqui é... Lápis labial. Do Avon, ó. Esse eu já usei também. Fica bem bonito na minha boca. Ele é um cor de boca. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando... Mostrando... Esse aqui é um corretivo que eu vou colocar pra cá. Eu vou fazer um vídeo, gente. Sobrou dois lugares ali. De batom. Ficou assim. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as cores. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Ó. Eu vou fazer um vídeo... Mostrando todas as cores de um por um deles, tá? Eu vou abrir esses novos aqui. Eu vou experimentar na boca. E vou mostrando pra vocês. Tá? Ó. Então, ficou assim a organização aqui dos batons. E aqui ficou... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ó. Aqui os batons. E aqui ficou a outra... O da... De maquiagem. Tá? As horas que eu queria arrumar. Mas, né? A gente sempre... Enrola, enrola. Daí eu falei... Não. Vou pegar e vou... Vou arrumar, né? Porque ficava tudo dentro da gaveta. Na penteadeira. Daí agora eu vou deixar tudo ali em cima. Daí eu vou fazer outro vídeo. Também. Quando eu for arrumar ali agora. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Eu acho até que esse aqui vai me servir. Eu nem vou comprar outro. Porque eu acho que... Tá bom assim, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!